Nesse final de semana nós tivemos a presença do doutor Eduardo aqui no nosso município em parceria com o Coréz, ele esteve aqui realizando os exames de ultrassom. Secretário, foram quantos atendimentos realizados nesse final de semana? Foram 100 atendimentos. Lembrando que esses atendimentos são de pessoas que já aguardavam na fila de espera, são os atendimentos eletivos. Importante destacar sempre a população aqui do nosso município, que a Secretaria de Saúde não mede esforços em trazer profissionais para diminuir a fila. Sim, nós estamos sempre atrás e sempre tentando trazer cada vez mais profissionais para estar dando um melhor atendimento aqui dentro do nosso município. O conforto é melhor, além de menor risco na estrada, diminuir despesa para o município. E qualquer dúvida que a população tiver, só está procurando a Secretaria de Saúde. Sim, nós estamos disponíveis aqui no período da tarde, das 13 às 18 horas. Qualquer dúvida que o munícipe tiver, pode estar vindo aqui nos procurar.